E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só ficar de costas aqui que às vezes ele aparece Não quer aparecer não galera É Apareceu Aqui galera Eu quis mostrar a vocês que consegui Toma toa aí desgraçado Já que o bug fez você aparecer Atrás de mim É só ficar de costas aí Que ele aparece Estorra dançando as chamas também Tomou Sofreu desgraçado E aí E aí E aí E aí